Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de Tira Dúvidas. E hoje eu vou tirar a dúvida do Fabrício, ele quer saber o seguinte. Professor, você acha que grifar o material é mais eficiente do que fazer resumos ou mapas mentais? Quer saber a resposta? Então confira mais essa dica que vai te ajudar a se transformar em um estudante de alto desempenho. Vamos lá! Primeiro ponto, não tem como dizer o que é mais eficiente, mas eu vou te dar dois caminhos aqui para você analisar e escolher qual que você deve seguir. Vamos chamar de você ter uma primeira opção que é um estudo mais customizado, que é você ler, grifar o texto e fazer as questões. Ou um estudo mais completo que é ler, grifar, resumir e fazer questões. Então você é que decide. Se você já tiver estudado a matéria alguma vez ou já tiver alguma facilidade na matéria, utilize a primeira opção. Leia, grife e faça questões. Se tiver alguma matéria que você nunca estudou ou que você tenha alguma dificuldade, utilize um método mais completo. Ler, grifar, fazer os resumos e fazer as questões. Assim, não vai ter erro. Você vai aprender e ter um alto desempenho na matéria. Gostou dessa dica? Então lembre-se de se inscrever em nosso canal e também curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar cada vez mais pessoas a se tornarem estudantes de alto desempenho. Porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos!